Quero convidá-los a mais uma vez abrirem as suas bíblias no livro ou na carta primeira de João. Nós vamos estar lendo os versos do verso de número 3 ao verso de número 11. Se você tem bíblia, trouxe, eu quero te convidar a abrir a sua bíblia, então, no capítulo 2 da primeira carta de João, versos de 3 a 11. E hoje nós vamos estar falando sobre aquilo que é as marcas daqueles que vivem a experiência de serem seguidores de Jesus. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Que o Senhor, mais uma vez, faça nos compreendedores a sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero convidá-los a pensar sobre esse tema. E quero destacar a princípio que é fundamental que nós estejamos entendendo o que significa conhecer as marcas daqueles que seguem a Jesus. Isso não nos dá uma possibilidade, ou não nos permite vivermos uma vida de avaliação dos outros. Esta passagem, ela fala sobre aquilo que é avaliar-nos a nós mesmos para sabermos se somos ou não aquilo que dizemos ser. Então não é uma questão de conhecer se o outro é não cristão, mas é saber se vivemos de fato aquilo que nós acreditamos ser a nossa fé ou a declaração de fé que temos. Mas eu quero começar isso olhando para essa definição que João vai fazer sobre quem somos ou como sabermos disso. E é importante a gente entender o seguinte. Algumas vezes a avaliação do outro não corresponde àquilo que é a verdade sobre nós. Eu lembro que uma certa feita eu estava aqui à frente desse prédio, no 31, e havia um senhor que durante algum tempo frequentou a nossa igreja e que quando em vez a filha vinha, ele a acompanhava. E eu estava conversando com ele sobre algum assunto, que eu não lembro bem qual, mas em uma determinada hora da conversa eu estava falando sobre a necessidade de levar um técnico para consertar o chuveiro ou o aquecedor a gás lá de casa. E eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, mas terminei falando sobre isso. E aí veio para mim uma grande surpresa. Ele olhou para mim e perguntou, o senhor toma banho quente? Eu disse, tomo. O pastor Lúcio Paulo Paz Barreto toma banho quente? Aí eu fiquei preocupado, porque minha mãe quando chamava pelo nome todo, sinal que a coisa estava ruim para o meu lado, eu fiquei olhando para ele sem entender, ele disse, é, algumas vezes. Eu dei uma covardada, porque eu fiquei, o que será que significa isso? Quem diria? Eu digo, meu Deus, o que significa banho quente na cabeça desse irmão? O pastor toma banho quente? Eu acho que ele dividia a humanidade em duas espécies de pessoas, as que tomavam banho quente e as que não tomavam banho quente. E aí, eu fiquei sem saber o que ele queria dizer com aquilo. Eu vou olhar se na Bíblia tem algum texto contra tomar banho quente que eu não consegui ler ainda. Porque eu fiquei completamente arrasado com aquilo. Mas era a avaliação dele sobre um fato que para mim não significa absolutamente nada. Tomar banho quente ou banho frio, para mim, é uma questão tão somente de ocasião e de oportunidade. Eu já tomei muito tempo banho frio e hoje, se tiver banho quente, eu tomo banho quente, mas não terei nenhum problema em voltar a tomar banho frio. Mas ele fez uma avaliação minha a partir daquilo que era o tomar ou não tomar banho quente ou tomar banho frio. E eu quero dizer que a preocupação de João, quando determina aquilo que marca a vida de um cristão, não é avaliar o outro. Não é fazer um exame a partir daquilo que ele entende sobre a vida do outro. Mas é que nós estejamos nos perguntando como temos vivido aquilo que nós acreditamos. Qual tem sido a nossa atitude diante daquilo que nós cremos. E é bom que a gente entenda o seguinte. João, ele parte daquilo que é a fundamentação da visão do cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico diz que nós somos para fazermos. Nós não fazemos para sermos. Só podemos fazer porque somos. Se nós não formos, nós não poderemos fazer. Ou seja, o que determina que você é um cristão, não é o que você faz. Mas por ser cristão, vai determinar aquilo que você faz. Por isso que João, nos dois primeiros versos, ele vai dizer, olha, filhinhos, eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Se porém pecarem, temos diante de Deus um advogado que intercede por nós e que não apenas intercede, mas é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Ou seja, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, devemos, por causa desta graça, termos atitudes que demonstrem que estamos vivendo debaixo da graça. Essa era a preocupação de João. E daí, diante disso, havia uma questão essencial. Ou seja, se conhecemos a Deus, verdadeiramente, nós vamos obedecê-lo. O nosso conhecimento de Deus leva-nos a ter comunhão com Deus. O nosso conhecimento dos irmãos leva-nos a ter comunhão uns com os outros. O conhecimento de Deus e a comunhão com Deus são faces de uma mesma moeda. A comunhão entre nós e o conhecimento mútuo são faces de uma mesma moeda. Você não pode ter comunhão e amor por quem você não conhece. Aquilo que era demonstração do nosso amor está intimamente ligado àquilo que é o conhecimento que nós temos de Deus. Essa carta foi escrita dentro daquilo que é o mais arraigado pensamento e sentimento daquilo que era a cultura chamada greco-romana. que era alicerçada naquilo que era o conhecimento e o pensamento e a filosofia. E havia alguns pensamentos e algumas teorias ou filosofias que dominavam aquela época. Dentre elas, havia o docetismo, que era a negação daquilo que era a vida corpórea de Cristo, ou seja, o Cristo encarnado. E o gnosticismo, que achava que a relação com Deus era tão somente uma questão de conhecimento, de raciocínio, de razão, de mente. E aí vem João dizer, olha, eu quero mostrar para vocês que existe, sim, diferença nessa forma de vocês entenderem o conhecer a Deus e essa forma mundana que tenta dominar aquilo que é a sociedade onde essa igreja se encontra. E aí existiam três maneiras que João vai apresentar de conhecimento. A primeira maneira era o conhecimento mediante ou por intermédio da razão. Os falsos mestres do gnosticismo desprezavam os cristãos julgando os superiores a eles, uma vez que estes tinham fé, enquanto eles, os gnósticos, tinham conhecimento. Para os gregos, o caminho para Deus era o intelecto. O cristianismo deveria converter-se em uma satisfação intelectual em vez de uma ação moral. E essa era uma cosmovisão dominante. Isso acontecia com os principais pensadores da Grécia Antiga, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles acreditavam naquilo que era a razão como fundamento de todas as outras coisas. E aí vem João colocando uma outra realidade, dizendo que esta visão, apesar da importância dela, não representava aquilo que Deus gostaria de mostrar para eles. E aí o que é que tem isso a ver com esta realidade deste tempo? São aqueles que vivem o que nós chamamos de uma consciência de fé, mas de uma conduta diferente daquilo que crê. Eu lembro que eu ouvi de uma pessoa, quando ainda estava em Recife, no seminário, e esse irmão era um irmão muito bem sucedido. E aí ele, no momento de uma crise conjugal, foi procurar um pastor e disse a ele, pastor, eu tenho uma vida de envolvimento com prostituição, mas é apenas sexo. Não tem nenhum sentimento com isso. E aí o pastor chegou para ele e disse, esse é o problema. É que você acredita que o fato de você ter consciência da fé, ou consciência do Evangelho, conhecimento do Evangelho, dá a você a oportunidade de ser um crente ou um salvo em Jesus. Você não entendeu ainda que o seu conhecimento, se não se transforma em atitude, você ainda não conheceu a Jesus. Este é o conhecimento da razão. Havia uma outra questão também que tinha o conhecimento através da emoção. As chamadas religiões pagãs, ou religiões de mistério, dominavam o tempo daquele momento, ou dominavam aquela época. As cerimônias rituais eram extremamente emocionais ou emocionalistas. Tinha-se uma atmosfera emocional, uma iluminação sutil, uma música sensual, incensos, perfumavam o ambiente e cultivavam aquilo que era o lugar de culto. A proposta não era conhecer a divindade, mas sentir a divindade. Isso criou uma religião de narcotizantes, ou seja, pessoas que entravam em transe, tinham catarses, eram arrebatadas emocionalmente. E essa tendência ainda se vê hoje, nos nossos dias. Há muitas pessoas que acreditam que se alguma coisa emocional não acontecer, Deus não está aqui. Eu lembro que uma certa feita eu ouvi uma irmã falando exatamente isso. Hoje eu não senti a presença de Deus. E eu disse, nada mudou. Porque o fato de você sentir ou não sentir, não significa que Ele não esteve. Porque o que garante a presença de Deus entre nós, não são os nossos sentimentos, mas é a sua palavra que diz onde estiverem dois ou três reunidos o meu nome, eu aí estarei. Deus está conosco porque Ele disse que estava, e eu creio na sua palavra. Eu posso não estremecer, não me arrepiar, não dar aquela da chupada famosa bala soft, e aí, não, eu posso não ter nada disso, mas Deus está aqui. Ele está no nosso meio, e a sua presença é garantida pela sua palavra. Ele está entre nós. É muito bom quando a gente entende que as experiências, elas são importantes, mas o que define a nossa fé é a palavra de Deus. A emoção é importante, a razão é importante, mas o que define a nossa prática de vida é a revelação bíblica. E é aí que João vem falar. Ele vem dizer, olha, a visão judaico-cristã diz que só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou de forma plena através de Jesus Cristo. Nós só podemos ir a Deus através de quem? Jesus. Ele é o caminho. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Apenas um Jesus Cristo, homem. Só existe um intermediário para a nossa salvação, e este é Jesus, o nome que foi dado entre nós. e é por isso que João vai dizer, olha, o que nós precisamos é conhecer o Cristo revelado nas Escrituras. E olha, tem um antexto lá em Mateus, capítulo 16, verso de número 17. E ele vai dizer o seguinte, em um determinado momento, quando Pedro faz aquela confissão sobre Jesus, sendo ele o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus vai responder para ele dizendo o seguinte, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que etor revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta é a revelação que vem de Deus. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. E nós podemos viver esta experiência. Mas como se dá esse conhecimento de Deus em relação à nossa prática de vida? Eu queria hoje de manhã falar sobre a primeira marca daqueles que vivem a experiência de verdadeiramente terem conhecido a Deus, que é a obediência, que é a atitude moral e de caráter. Hoje à noite eu quero falar sobre o amor e no próximo domingo eu gostaria de falar sobre a fé. Mas hoje eu quero, pela manhã, tratar apenas da questão da obediência. A primeira marca de que conhecemos a Deus ou a primeira prova é que nós obedecemos. Olha o que diz o verso 3. Eu quero que você, se tem Bíblia, permaneça com ela aberta. Olha o que diz o verso de número 3. Sabemos que o conhecemos. Como nós sabemos disso? Se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecer a Deus para João ou conhecer as Escrituras não era uma questão tão somente de informação, era uma questão de transformação. Aqueles que conheciam a Deus não tinham apenas algo no seu intelecto, não era uma coisa teórica, mas era um conhecimento experimental que transformava o coração, ou seja, a vontade, os sentimentos e as decisões eram impactados por esse conhecimento que Jesus nos traz. O que João estava dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro de Deus se não for transformador. Se existe algo que acontece com alguém que conhece a Deus é que a sua vida é transformada. Você nunca mais será o mesmo. A sua vida foi transformada. Existe um estudioso chamado John Stott que ele diz o seguinte, Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Se a minha moral, se o meu caráter, se as minhas atitudes não mudam, essa experiência é mentirosa. Ela não é verdadeira. As palavras de uma pessoa devem ser comprovadas pelas suas ações. Se a sua vida contradiz as suas palavras, o seu conhecimento de Deus é falso. Diz o seguinte um pensador chamado Warren Wiersbe. Ele diz que nós somos dirigidos por três motivações. A primeira é do escravo. Ele é obrigado a fazer aquilo que lhe mandam. Por isso que ele obedece. Porque ele é obrigado. Se não fizer, ele vai ser castigado. Existe a obediência do empregado. Ele obedece porque ele sabe que ao final daquilo vai ter o salário. E ele precisa desse salário para poder se sustentar e sustentar a sua família. Mas aquele que obedece a Deus como servo de Deus como discípulo de Jesus são aqueles que amam a Deus e por conhecê-lo a partir deste amor decidem viver em obediência ao Senhor. É por isso que lá em João capítulo 14, verso 15 ele vai dizer se me amais guardareis os meus mandamentos. A obediência é um ato de amor. A segunda coisa que é importante a gente perceber se de fato estamos vivendo o conhecimento de Deus é a nossa consistência em relação àquilo que nós vivemos. Essa inconsistência ela demonstra não conhecimento de Deus. E vai nos dizer o seguinte o verso 4 do capítulo 2 de 1º a João Aquele que diz eu o conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. O pior dos enganos é o auto-engano. Se existe alguma coisa que deveria nos causar incômodo é sabermos que podemos estar vivendo de forma equivocada ou enganosa a nossa vida. Aqueles que estão certos e que conhecem a Deus mas agem como se não conhecessem são mentirosos porque a sua vida está plantada na areia movediça da inconsistência moral. Alguém poderá dizer eu sou cristão eu estou a caminho do céu eu pertenço a Cristo mas se não fizer o que Cristo manda a Bíblia diz é mentiroso. A prova do conhecimento de Deus é a obediência moral e as palavras que João usa aqui é de que essa atitude não é uma atitude momentânea não é uma obediência circunstancial ele não está falando está mentindo ele está dizendo é mentiroso a verdade não está nele e aí ele está falando que se eu vivo uma vida com Cristo eu vou viver uma vida de constância na obediência ao Senhor eu não vou viver um tempo quem sabe obedecendo outro tempo não não eu vou viver continuamente essa obediência e olha o que diz Jesus Cristo com uma das mais belas parábolas contadas por ele lá em Mateus no capítulo 7 versos 22 e 23 muitos naquele dia hão de dizer Senhor Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome em teu nome não expelimos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente e olha que são coisas extraordinárias milagres curas expulsão de demônios e ele vai dizer nunca vos conheci observem o que ele diz nunca vos conheci ele não está falando olha eu nunca os recebi vocês nunca me receberam vocês nunca me aceitaram eu nunca aceitei vocês eu nunca vos conheci porque o conhecimento de Deus transforma-se em obediência a Deus e aí ele conclui dizendo apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade ou seja o que é que nos livra de viver uma vida de iniquidade uma vida de conhecimento de Deus sabe quando você vai poder viver livre daquilo que são as opressões uma vida de inconstância que está hoje aqui amanhã não está que está em Cristo e outro dia não está que vive a obediência circunstancial um momento obedeço outro momento não quando eu viver aquilo que é o relacionamento de conhecimento e de comunhão com Deus aí eu vou estar vivendo esta vida de interesse terceiro lugar a obediência a palavra de Deus é a prova de que Deus está em nós e que nós estamos nele verso 5 mas se alguém obedece a sua palavra de João nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado desta forma sabemos que estamos nele o amor de Deus por nós é aperfeiçoado pela obediência a palavra eu gosto muito de um autor de do estudo do novo testamento que ele fala algo interessante ele diz que as coisas humanas elas precisam ser conhecidas para serem amadas as coisas espirituais elas precisam ser amadas para serem conhecidas e aí ele vai dizer que nós vamos conhecer mais de Deus e obedecer mais a Deus à medida que nós amamos mais a Deus desta forma sabemos que estamos nele porque nisto consiste o amor de Deus vai dizer lá o capítulo 5 verso 3 da primeira carta de João nisto consiste o amor de Deus em obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados olha o que vai dizer lá no capítulo 14 do evangelho de João verso de número 15 21 23 e 24 observe o que diz a palavra de Deus se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos verso 15 verso 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele verso 23 em diante vai dizer respondeu Jesus se alguém me ama obedecerá a minha palavra meu pai o amará nós viremos a ele faremos morada nele aquele que não me ama não obedece as minhas palavras estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu pai que me enviou como podemos saber que estamos em Deus e João vai responder de forma clara quando nós estamos nele quando nós permanecemos nele e quando nós andamos como ele andou significa dizer que o verdadeiro amor de Deus se expressa não em linguagem sentimental não em experiências místicas mas na obediência moral a prova do amor é a fidelidade quem é quem ama é fiel a prova do amor é a fidelidade quem não é fiel não ama esse é o resumo que João traz nesse texto e em quarto e último lugar ele vai dizer que precisamos imitar a Cristo e a prova que pertencemos a ele é que nós desejamos ser igual a ele verso 6 diz aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou Cristo não é apenas o nosso mestre mas é o nosso exemplo qualquer pessoa que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu há uma tradução uma paráfrase desse texto na chamada bíblia philips que diz o seguinte a vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo não basta conhecer seus mandamentos não basta saber de cor a sua palavra precisamos viver como ele viveu todo aquele que nele tem essa esperança verso de número 3 vai dizer purifica se a si mesmo assim como ele é puro precisamos andar como ele andou como Cristo andou a bíblia vai dizer que ele andou dirigido pela humildade a bíblia vai falar que ele esvaziou a si mesmo mateus 11 28 diz que ele é manso e humilde de coração aqueles que buscam andar como Cristo andou vivem em humildade de vida aqueles que seguem a Jesus buscam viver humildemente aonde aonde orgulho aonde a soberba significa que aí existe a ausência de Deus porque a bíblia diz que Deus está com humilde e quebrantado mas afasta-se do orgulhoso e soberbo aqueles que andam como Jesus são mansos e humildes de coração a marca de um crente em Jesus é sua humildade não há lugar para soberba para orgulho para se achar melhor do que o outro aquele que segue a Jesus ele busca viver em humildade em toda e qualquer situação ele não quer a consideração dos homens ele não quer aquilo que é o reconhecimento humano ele quer sim viver a cada dia a certeza de que ele busca imitar aquele que é o senhor da sua vida Jesus Cristo a segunda coisa ele andou em total submissão ao pai a bíblia diz lá em filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz a insubmissão é uma afronta a Deus e ao seu caráter santo gente que não quer ser submissa está vivendo debaixo da escravidão de satanás porque ele foi insubmisso ele revoltou-se contra Deus então quem deseja viver de forma insubmissa está escolhendo viver debaixo da orientação do inimigo das nossas almas chamado satanás é isso que você quer ter a sua vida dirigida por aquele que quer destruir e escravizar você outra coisa que marca aqueles que seguem a Jesus é a entrega de si mesmo Jesus vai dizer olha ninguém tira minha vida eu mesmo a dou e aí o que acontece ele não esperou a nossa entrega ele se entregou por nós quando nós éramos ainda pecadores aqueles que buscam viver em obediência a Jesus e a sua palavra não espera o outro lhe procurar para fazer as pazes vai até ele não espera o outro mudar para chegar se próximo dele não vai até ele até mesmo sentindo a dor e aquilo que é o peso desse tratamento desonroso aquele que vive como Jesus é aquele que vai do encontro aqueles que o rejeitaram o perseguiram o abominaram trouxeram toda sorte de maldição contra ele Jesus foi ao encontro desses aqueles que vivem como Jesus buscam entregar-se completamente a ele ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo não existe cristianismo de domingo aonde quer que você for você é um cristão levando a mensagem do evangelho quando você vai ao supermercado eu vi esses dias de um pastor você vai ao supermercado você é um cristão indo àquele lugar para fazer reluzir ali a glória de Deus aí você aproveita que está ali e faz umas compras mas o que você faz ali antes de qualquer coisa é viver para a glória de Deus você não pode esperar para domingo para fazer com que essa glória que está em você venha iluminar você precisa viver continuamente isso uma outra coisa ele andou em amor e perdoou até mesmo seus algozes quem anda como Jesus vai perdoar e viver em perdão eu gosto muito de um autor bíblico que fala sobre isso ele fala sobre o cristianismo ateu pessoas que se dizem cristãs mas não acredita na verdade das escrituras tem muita gente que se diz cristão mas não crê no perdão você já imaginou um negócio mais contraditório do que isso alguém que teve os seus pecados perdoados na cruz do calvário pelo sangue precioso de Jesus o cordeiro sem mácula sem pecado negar perdão a outro alguém que um dia leu as escrituras e viu tamanha demonstração de amor de graça de misericórdia vejo Jesus Cristo orando por aqueles que zombavam dele que o crucificaram que colocaram a coroa de espinho que cuspiram nele vejo Jesus Cristo dizer pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e mesmo assim não perdoar você não está andando como Jesus se você não perdoa você não conheceu Jesus e aquilo que é a revelação do Deus encarnado quem não consegue viver o perdão ainda não conheceu a grandiosidade do Deus que diz conhecer e que diz acreditar se você crer você vai perdoar esses dias domingo passado para ser mais exato eu vi uma pastoral que foi escrita pelo Estevam pelo pastor Estevam e eu e a Patrícia lemos juntos e foi muito emocionante ler não sei quantos tiveram a preocupação de ler essa pastoral mas falava sobre o momento que nós vivemos aqui como igreja e que chegou a hora de excluirmos pessoas que estavam trazendo muito incômodo e sofrimento à igreja e de um modo mais específico a mim e a minha família e aí eu lembro que foi feito um grande dossiê sobre todos os males cometidos por estas pessoas elas foram trazidas aqui à frente e foi dito aquilo que elas fizeram e aí eu estava presidindo a mesa deixei a mesa entreguei a presidência ao irmão Sidney que na época já era primeiro vice-moderador e eu disse àquelas pessoas que ali estavam que independente do que havia sido feito eu nunca poderia levantar a minha mão em apoio à exclusão de quem quer que fosse da igreja de Jesus e independente do que foi feito se deixou de fazer eu queria oferecer o meu perdão e queria declarar o meu perdão e declarar aquilo que era o meu desejo de ser perdoado por aquilo que eu havia feito e aquele momento para mim foi um dos mais importantes momentos da minha vida em ministério porque eu descobri que não se pode viver cristianismo excluindo pessoas da vida tirando relacionamentos quebrando amizades destruindo aquilo que são os que pensam diferente e aquele momento foi extremamente importante para que eu pudesse entender que não se pode viver cristianismo sem perdoar não importa o que o outro fez a você sabe o que vai importar o que Deus fez por você esta é a grande diferença para perdoar não é o que o outro lhe fez mas o que Deus fez por você o motivo do nosso perdão não é aquilo que o outro fez ou aquilo que ele é como eu vi uma certa feita uma irmã dizendo pastor ele não merece perdão eu disse perdão não se dá quem merece perdão se dá quem precisa merecimento e perdão não caminho na mesma frase você é capaz de perdoar porque se você não for capaz de perdoar ainda você tem muito conhecimento de Deus ou da palavra dele ou das doutrinas bíblicas mas ainda não conseguiu viver como Jesus viveu você ainda não está imitando o Cristo eu quero concluir essa mensagem lendo um relato de um missionário chamado Stanley Jones Stanley Jones foi missionário nas décadas de 20 30 e 40 do século passado na Índia e na China e esse missionário ele teve oportunidade de evangelizar um dos grandes líderes indianos chamado Mahatma Gandhi e Jones nesses encontros com Mahatma Gandhi perguntou a ele o que deveria fazer para introduzir o cristianismo na Índia e Gandhi respondeu primeiro que tudo eu aconselharia os cristãos a começarem entre si mesmos a viver como Cristo viveu e Jones disse eu sabia que você ia falar disso que através dos olhos de Gandhi ele estava me observando e observando também estavam aqueles 300 milhões à época que viviam na Índia e como que diziam se os senhores quiserem vir a nós no espírito de seu senhor não lhes poderemos resistir nunca foi lançado ao ocidente um desafio maior que esse e nunca foi feito com maior sinceridade do que nessa ocasião por Gandhi ele continuou em segundo lugar prosseguiu Gandhi eu aconselharia que traduzissem em atos a sua religião sem lhe fazer valer violência e rebaixar o outro com estas palavras o maior vulto moral não cristão do século 20 desafiava os cristãos a levar os seus compatriotas um evangelho não fragmentado não esquizofrênico não debilitado disse alguém que os chamados cristãos tem vacinado o mundo com cristianismo suavemente degenerado de modo que os homens agora estão imunes contra o cristianismo verdadeiro e por último Gandhi disse eu sugeriria que os senhores ponham em ênfase ponham ênfase no amor porque o amor é o centro e a alma do cristianismo não se referia ao amor como simples sentimento mas o amor como poder em ação desejo que ele encontrava na aplicação por parte dos indivíduos grupos raças e nações como poder ser unificador e salvador do mundo o mundo que aí está aí fora eles desejam ver e perceber a nossa obediência ao senhor eles não querem os nossos discursos eu diria até que eles já estão cansados dos nossos discursos eles querem a nossa vida eles querem os nossos atos eles querem a nossa entrega eles querem a demonstração de que de fato somos nesse mundo imitadores de Jesus eu espero que hoje nós saiamos deste lugar entendendo que aquilo que de melhor podemos fazer por este mundo pela igreja de Jesus por nossas vidas por nossas famílias é vivermos de forma semelhante àquela que Jesus viveu se nós fizermos isso certamente o evangelho haverá de ser algo irresistível àqueles que estão próximos a nós a salvação do outro dependerá sempre do amor que nós temos pelos outros se nós amarmos a nossa mensagem fará diferença na vida das pessoas é preciso que hoje você pergunte se verdadeiramente você tem vivido uma vida de imitação a Cristo e o evangelho se você tem buscado viver segundo aquilo que a palavra de Deus fala ou se você tem apenas decorado textos repetido versículos quem sabe descoberto belas estratégias modelos de igreja mas o que o mundo precisa é de que aqueles que se dizem cristãos vivam da maneira de Cristo amém eu quero orar por você nesse instante quero orar por todos que aqui estão quero colocar a sua vida diante de Deus Deus amado e bendito glórias sejam dadas a ti eu te suplico oh pai que nesta hora o evangelho que um dia nos alcançou e que é o poder de Deus que age em nós que cremos que é o poder para nos transformar para nos libertar para quebrar Senhor toda e qualquer cadeia e grilhão toda e qualquer escravidão que hoje Deus seja dia sim de vivermos uma experiência completa e total de entrega de devoção uma vida de imitação de Jesus sejamos sim semelhantes a ele e venhamos a fazer como ele faria que as nossas ações reflitam aquilo que ele é e que através de nós o mundo possa conhecer deste que é a demonstração clara daquilo que é a maior prova de amor que já existiu na história deste mundo por isso Deus tem misericórdia de nós ensina-nos a amar como o Senhor amou ensina-nos a viver como o Senhor viveu ensina-nos a nos doar como o Senhor se doou para que este mundo possa receber do teu amor e da tua graça transformadora ó Pai no nome de Jesus e para a glória dele nós oramos e clamamos Senhor a ti amém 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 amém